Música Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente ou foi o mundo então que cresceu Então nós aqui, juntamente com todos os movimentos populares Queremos defender a democracia e defender sobretudo o voto popular Porque um presidente eleito, ele tem que ser tirado pelo voto do povo E não apenas por um grupo daqueles que querem voltar à época da senzala Música Estamos hoje aqui juntando com o movimento Minas Independentes Que organizou esse movimento aqui, fora Temer Para que a gente consiga combater essa devassa que vai estar acontecendo nos direitos trabalhistas O Temer sabe muito bem qual que é a missão dele agora Que ele tomou o poder através de um golpe Que é acabar com os direitos trabalhistas Música O que é o crime de responsabilidade, né? Depois de tudo isso O que deixa de ser responsabilidade dessas pessoas a partir de agora, né? E eu acho que a gente tem que estar aqui para reivindicar essa possibilidade de... Não de esperança, mas de confiança Porque quem tem esperança tem medo Vamos botar o pé na porta aí e vamos dizer que a gente não quer isso Fora Temer Bom, nós estamos hoje aqui no Sindicato dos Químicos Unificados e a intersindical no Fora Temer Porque nós entendemos que esse governo golpista vai retirar os direitos dos trabalhadores As pessoas que acham que o golpe era contra o PT, era contra a Dilma, estão enganados Porque o golpe é contra a classe trabalhadora Já está sendo aí discutida a questão da aposentadoria aos 65 anos Fora Temer Eu estou aqui hoje para lutar pela nossa democracia Que foi muito difícil a gente conquistar e a gente não vai perder tão fácil assim A gente está na rua para evitar retrocesso, retirada de direito e por eleições gerais É um projeto de governo que não foi legitimado pela democracia Então a minha presença aqui hoje é para me manifestar contra esse avanço da direita E esse avanço desse projeto liberal no Brasil Estou aqui hoje se somando ao conjunto da classe trabalhadora e da juventude Pelo Fora Temer, contra os retrocessos sociais E tudo o que significa esse processo de impeachment com a ala mais reacionária da burguesia Que tenta, através disso, acelerar todas as medidas contra os direitos historicamente conquistados E Campinas, que tem um protagonismo nesse processo de luta É um protagonismo da organização da esquerda Não poderia ficar atrasada nesse período O Fora Temer, para além do golpe que foi dado, é contra os ataques que ele já começou Desde que a presidenta Dilma foi afastada, que ele assumiu já em 3, 4 meses Que ele vem, ataques trabalhistas, ataques às mulheres, ataques raciais Ataques a toda a classe trabalhadora E Fora Temer Bom gente, a gente sabe que todo e qualquer governo manipulador, usurpador Uma democracia se constrói a partir da maioria da classe trabalhadora Esse governo é golpista, como também o outro governo era conciliador de classe Agora a gente está aproveitando esse momento do Fora Temer Para a gente dizer que a gente quer a construção de um outro formato Um outro modelo de democracia Que tenha a maioria, a classe trabalhadora, no comando do poder Eu estou aqui nesse ato porque eu acho que é um momento muito importante Para a gente denunciar um governo que é ilegítimo E que não foi eleito para aplicar os ajustes que ele está aplicando Reflexibilização dos direitos trabalhistas Com ataque à previdência social Ataque aos direitos E a gente está aqui na rua para dizer Fora Temer Nós queremos eleições gerais já Todo esse ato Fora Temer Por conta do golpe de Estado que foi instituído nesse país A truculência desse governo Que está nos coibindo de nos manifestar Esses atos como Fora Temer representam uma nova forma de inserção da esquerda Nesse jogo político que acontece no Brasil Uma forma de enfrentar a crise, os retrocessos do direito trabalhista A gente está na rua defendendo Fora Temer Junto com atos que estão acontecendo hoje E junto com atos que aconteceu ontem na Paulista Com mais de 100 mil pessoas defendendo Fora Temer e eleições gerais já A gente está na rua hoje pelo Fora Temer porque foi um golpe É um governo ilegítimo 54 milhões de votos foram jogados no lixo Direitos sociais estão sendo cortados Direitos trabalhistas, direitos providenciários O povo não pode aceitar isso O povo tem que resistir e o governo golpista vai cair Já passou da hora desse governo perceber Que o governo ilegítimo não pode combinar com a democracia Dia 24 de setembro, no sábado Outro ato em Campinas, atrás da catedral A partir das 9 horas da manhã Fora Temer O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração